Olá pessoal, muita gente está comentando em meus vídeos em relação ao bug do Whatsapp que diz que o Whatsapp está temporariamente indisponível e tente novamente em 5 minutos Bom, recebi bastante comentário desse hoje em meus vídeos falando se tinha alguma solução algo aconteceu com o Whatsapp quando você ia tentar iniciar e bom pessoal, vou te mostrar aqui que realmente é um problema que está acontecendo no servidor do Whatsapp no dia 11 de novembro, se aconteceu com você nessa data, pode ficar despreocupado porque não é nada com o seu chip, não é nada com o seu celular Android é algo que está acontecendo mesmo com o servidor do Whatsapp pois está com interferência e estão em manutenção diz para você esperar 5 minutos, caso não resolva durante esses 5 minutos que você esperar o que você vai fazer pessoal? deixa o seu celular no modo avião, desliga aí o seu celular e força a parada do Whatsapp, beleza? não sabe forçar a parada do Whatsapp aqui para você forçar a rede do Whatsapp? vou te mostrar agora vem aqui nas configurações do seu celular Android vai buscar por aplicativos e vai buscar aí pelo Whatsapp vamos estar buscando aqui para te mostrar, beleza? deixa eu carregar aqui depois de ter carregado, pessoal, clica aqui no aplicativo do Whatsapp e força a parada, beleza? força a interrupção e assim vai forçar a rede do próprio aplicativo para que ele conecte aí no servidor, beleza? bom, você fez isso e automaticamente pessoal, o Whatsapp vai entrar aí com o servidor e você consegue resolver, beleza? mas lembre-se pessoal, hoje está em manutenção o Whatsapp e pode acontecer com você espero que tenha resolvido, tirado alguma dúvida de você pessoal, deixa aí seu like comente o que você achou, beleza? se resolveu ou não até a próxima